E aí pessoal, aqui é o Elias, professor de história de vocês. Estamos aqui para a gente poder retomar um pouco sobre aquilo que a gente já comentou, que é a revolução dos Estados Unidos, a revolução americana, a independência dos Estados Unidos. E aí é o seguinte, eu vou aqui comentar, ler e comentar algumas das respostas que vocês colocaram. Eu pedi para que vocês respondessem os formulários lá do Google. E aí a ideia é a gente comentar aqui essas respostas para a gente poder meio que encerrar esse conteúdo e que vocês possam ter esse retorno. E claro, quem não, quem acertou está de parabéns, quem não acertou vale a pena reler, rever aqui o vídeo para ver onde foi que errou e aí tentar correr atrás de consertar isso. Então a ideia é que seja bem rápida aqui para a gente poder entender. Então vamos aqui pessoal. A primeira pergunta que eu coloquei lá foi a seguinte, entre as causas da eclosão da independência dos Estados Unidos, podemos citar. Essa daqui era uma questão para vocês marcarem várias alternativas mesmo. Eu vi que algumas pessoas aqui parecem que marcaram só uma, mas de maneira geral era para você marcar várias. Mas não tem problema, quem marcou só uma. Mas aí fica a dica, tá? Veja aí quais são as outras causas que você não marcou. Então olha só, primeiro aqui que colocaram, a promulgação da lei do açúcar. É uma das causas, né pessoal? A gente lembra que a lei do açúcar, ela gerou uma série de impostos sobre os derivados do açúcar, sobre o próprio açúcar, o que vai afetar a compra e venda desse açúcar na colônia e vai gerar insatisfação em boa parte dos colônias. A outra, a disputa entre as colônias do norte e as colônias do sul pela manutenção da escravidão. Não, pessoal, isso aqui não ocorre em nenhum momento da história dos Estados Unidos, pelo menos não durante a história da colônia, durante o período colonial. Isso só vai ocorrer de fato, né, entre aspas aí, lá na década de 60 do século XIX, em 1860, lá na chamada Guerra Civil Americana, ou a Guerra de Secessão, né, que vai ser uma guerra ocasionada pela questão da abolição. E aí vai dividir ali os Estados Unidos entre os Estados do Norte e os Estados do Sul. Mas aí isso aí é outra coisa. Então não tem a ver com a independência dos Estados Unidos. Então essa daqui tá fora. A outra, a festa do chá em Boston, né, decorrente da promulgação da lei do chá. Sim, a gente viu que os colônomos, eles insatisfeitos pela lei do chá, vocês veem lá da lei do chá, né, que era, ela entregava o monopólio do comércio de chá aos comerciantes da companhia das indas orientais, das indas ocidentais. E isso vai, né, desagradar muito os colônomos. Então eles vão, como resposta a essa lei, eles vão se fantasiar de indígena ali, né, se disfarçar de indígena e jogar o chá da companhia no mar. E isso vai gerar, né, uma série de retaliações por parte da coroa britânica. Mas aqui é um dos fatores também, né, a festa do chá também é uma das causas, né, que levam à eclosão da independência. Aqui, ó, o fortalecimento do antigo regime nas 13 colônias. Não, né, pessoal, não houve um fortalecimento do antigo regime nas 13 colônias, né. Essa tentativa de retomar do antigo regime veio da metrópole, né, mas não nas colônias. Colônias estão meio que fora disso. E aí, por último, a influência das ideias iluministas a partir do século XVIII. E, de fato, né, os estadunidenses vão ser bastante influenciados pelo iluminismo, né, ideias como as de John Locke, de Montesquieu chegaram com muita força, né, lá nos Estados Unidos. E isso vai ser uma das bases que leva, né, ao movimento de independência lá em 1776. Tá? Então, daí, tá de parabéns quem acertou aí, né, a galera colocou, a grande maioria colocou correto. Ninguém errou, mas aí algumas pessoas não marcaram mais de uma alternativa, né, não tem problema. Vamos pra cá. Próximo, pessoal. Ó, como retaliação ao movimento colonial ocorrido em Boston, acabei de falar. A coroa britânica implementou uma série de leis coercitivas sobre as 13 colônias. Entre elas estão o fechamento do porto de Boston, a suspensão do direito de reunião, a ocupação de tropas britânicas na colônia e a idenização à companhia das entes ocidentais pelos navios destruídos e o chá derramado. Essas leis ficaram conhecidas como o quê? Olha aí, pessoal. Consequência da festa do chá em Boston. Como é que é o nome dessas leis? Aí eu coloquei aqui. Leis absolutistas? Não, né? Não existe. Não, essas não foram os nomes dados pelos colônias à lei. Leis federalistas? Também não. Alguém colocou leis do terror. Não, pessoal. Leis do terror, na verdade, não existiram aqui nesse momento, né? Nos Estados Unidos, né? Se fosse falar de leis do terror, talvez a gente pensasse em Revolução Francesa ou algo do tipo, mas não nos Estados Unidos nesse momento. As leis ficaram conhecidas como leis intoleráveis, né? Então, a grande maioria acertou. De parabéns aí. Quem errou, é importante dar uma relida, né? O que são as leis intoleráveis? As leis intoleráveis só foi esse conjunto de leis que vão atingir fortemente, principalmente, né? A região ali de Boston e vão afetar a autonomia dessa colônia, das colônias, das três colônias, em relação à metrópole, né? E isso vai gerar uma insatisfação bastante intensa entre os colonos, que, claro, vai fomentar o interesse pela separação. Vamos aqui para a próxima. Cadê meu Deus? Isso aqui, pronto. Descreva como... Ah, o que foram, né? Eu tinha botado como, mas... Descreva o que foram os congressos continentais da Filadélfia. E aí, algumas pessoas responderam lá. Alguém votou. Primeiro foi uma convenção de delegado de 11 das 13 colônias, com exceção da Geórgia, em 1774. Correto. Isso é o primeiro congresso continental da Filadélfia. Está corretíssimo. No primeiro, a Geórgia não participa, né? 11 não, 12, tá? 11 não. 12 das 13 colônias, tá? E aí, de fato, a Geórgia não participa desse primeiro. E aí, eles elaboram ali, né? A chamada declaração de direitos dos colonos. Vão meio que pedir a revogação lá das leis intoleráveis, mas não são aceitos, né? Pelo rei. E isso vai gerar o segundo congresso da Filadélfia. E aí, colocou aqui, ó. O segundo foi uma convenção de delegado das 13 colônias, em 10 de maio de 1775, que vai durar até 1776, quando eles decidem pelo rompimento, a partir da chamada declaração de independência dos Estados Unidos, promulgada lá em 1776, escrita pelo Thomas Jefferson, tá? Alguém colocou uma reunião que discutia sobre as leis intoleráveis, onde se define a declaração de direitos dos colonos, muito bem observado, onde os colonos vão estabelecer uma série de direitos, muito bem, querendo revogar as leis intoleráveis, acabei de falar isso, a pessoa parece que tirou as palavras da minha boca. E também, no congresso, assinaram a declaração de independência, assinada por todos os representantes das 13 colonos. Corretíssimos. Aqui no segundo, né? O primeiro vai gerar essa declaração de direitos dos colonos e tal, vai tentar revogar as leis intoleráveis, e no segundo, eles assinam a declaração de direito, ou a declaração de independência, né? E aí sim, ela é assinada por representantes de todas as colônias, né? Então, muito bem, quem respondeu aqui, ó, tá? Parabéns. Foi uma convenção de delegados, na primeira no caso, né? De 12 das 13 colônias, o primeiro congresso firmou a soberania das associações e tentou cancelar as leis intoleráveis. Muito bem observado. Só faltou colocar o segundo, né? Mas tá muito bem, é isso mesmo. Primeiro. O outro aqui. Foi uma viagem para a Inglaterra, os colonos ingleses habitavam as 13 colônias, foram resolver os problemas sobre as leis e pediam independência na Inglaterra. É, em parte, né? De fato, eles vão mandar delegados e tal, para tentar revogar as leis intoleráveis no primeiro congresso, mas acabam não conseguindo, e aí a gente vai ter a independência, né? A partir do segundo congresso continental da Filadélfia. Foi uma convenção de delegados das 13 colônias que se reuniram a partir de 10 de maio da Filadélfia na Pensilvânia, logo após terem começado a luta na guerra de independência. Não, na verdade é antes, tá? Cuidado com isso aqui. Não sei quem respondeu, mas fica aí a dica. Foi antes da guerra de independência, pessoal. Ah, então, os congressos continentais da Filadélfia, eles acontecem antes da guerra, e, na verdade, eles, de certa forma, o segundo, principalmente, é o fator que leva à guerra. Porque no segundo congresso, quando eles assinam a declaração de independência, aí a Inglaterra meio que vai tentar intervir, e aí inicia-se a guerra pela independência dos Estados Unidos. Então, cuidado, não é após, é antes da guerra. Alguém colocou, realizado em setembro de 74, enquanto nele resolveram enviar ao governo inglês um pedido que fosse revogado as atos intoleráveis e as leis intoleráveis. Certo, isso é o primeiro congresso. Faltou o segundo. Lembra disso. No segundo, eles assinam a declaração de independência dos Estados Unidos. Vou ver aqui, ó. A guerra de independência se estendeu entre 1776 e 1781, terminando com a vitória dos exércitos coloniais sobre as tropas metropolitanas na Batalha de Yorktown. No entanto, o reconhecimento da independência dos Estados Unidos pela Inglaterra só ocorreria com o quê? Aí eu botei aqui. Aí todo mundo acertou. Maravilha. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, não, pessoal. O Tratado de Versalhes colocou fim à Primeira Guerra Mundial. Porque não sabe. O Tratado de Tordesílias, assinado em 1789, não. O primeiro Tratado de Tordesílias foi aquele tratado que separava as terras entre Portugal e Espanha. E depois que ele não foi assinado em 1779, ele foi assinado lá em 1494. E aí colocou aqui, o Tratado de Paris, muito bem colocado. Assinado em 1783, reconhecia a independência dos Estados Unidos por parte da Inglaterra. E o último aqui, Tratado de Aliança e Amizade, o Tratado de 1604, esse tratado, na verdade, foi assinado entre a Inglaterra e o Brasil, e não entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Vamos lá. Entre os personagens de destaque da Revolução Estadunidense, podemos citar. Aí, por isso aqui, eu botei mesmo só o tratado de curiosidade. E como isso é um assunto que de vez em quando cai no IF, vale a pena também reconhecer esses personagens, saber quem são, pelo menos. Não precisa saber tudo sobre eles, mas é interessante saber a participação de cada um deles. Então, a gente tem aqui, botei Maximilien Robespierre? Não, ainda bem, ninguém respondeu a essa. Maximilien Robespierre é um personagem importante da Revolução Francesa e não da Revolução Estadunidense. Depois, a gente tem George Washington, sim, que é importante, foi um dos responsáveis, um dos líderes dos exércitos coloniais, das milícias coloniais, que enfrentaram diretamente o exército da Inglaterra. Muito bem, então, George Washington, importante. também foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos independentes, o George Washington foi o primeiro presidente. Thomas Malthus, não, isso que é um economista. O Benjamin Franklin, que foi um dos grandes diplomatas da Revolução Estadunidense, foi ele que vai conseguir aliança com outras nações que auxiliaram, como a França, a Espanha, a Holanda, que vão, de certa forma, influenciar na vitória estadunidense sobre as tropas inglesas. É importante lembrar disso, pessoal, porque os colonos não tinham exército, não tinham marinha, não tinham nada disso. Então, eles vão buscar auxílio em outras nações que vão enviar soldados, enviar navios, enviar suprimentos para poder lutar essa guerra. E, por último, Thomas Jefferson, que é o grande que elabora a Declaração de Independência que vai ser assinada pelos representantes das 13 colônias. das 13 colônias inglesas. Então, é isso. E aí, agora, a última questão para a gente poder finalizar. É a última mesmo? É, acho que é a última. Deixa eu tirar isso aqui do meio, porque isso aqui fica subindo sozinho. Tudo bem. Pronto, é a última mesmo. Então, olha só. Explique, com suas palavras, o que foi a festa do chá de Boston e quais as suas consequências para as 13 colônias inglesas. Já falei bastante sobre a festa do chá, né? Então, alguém colocou o seguinte. Foi uma designação de um protesto dos colonos ingleses contra o governo britânico na América. Foi lançado um carregamento de chá de três navios. Depois disso, o governo inglês puniu todos de Boston e fecharam o porto, delegando aos militares o direito de ocupar as casas civis e resultou na morte de 93 colonos e 273 ingleses. Muito bom. Bom, um movimento organizado pelos colonos descontentes com a lei do chá, correto, e vão invadir os navios das companhias das índices orientais, derramar o chá no mar, que gerou uma reviravolta. Também uma punição bastante rigorosa dos envolvidos e não envolvidos, causando bastante prejuízo para a grandezação aos navios e pelos chás derramados ao mar. Muito bem. É isso mesmo, né? A festa do chá de Boston foi um movimento organizado pelos colonos descontentes com a lei do chá que vão invadir os navios das índices orientais e vão derramar o chá no mar e tocar fogo em algumas coisas. Muito bem. Teve como consequência o fechamento do porto de Boston, direito de reunião suspensa, ocupação de top de dançação à companhia das índices orientais. Muito bem. Foi um protesto feito pelos colonos ingleses na América contra o governo britânico. lançaram-se três navios carregados de chá que pertenciam à companhia britânica das índices atirando aos porto de Boston. Muito bem. Eu estou vendo que vocês entenderam bem o que é a festa do chá de Boston. Faltou colocar algumas consequências, mas o fato é que o conjunto das leis que vão ser usadas como retaliação vai ser o fechamento do porto de Boston, a suspensão de direito de reunião na colônia de Massachusetts de maneira geral. Quer dizer, o poder de reunião podia, mas havia todo um controle em relação a esse direito. A gente vai ter a indenização que vai ser paga, tinha que ser paga pelos colonos a companhia das índices orientais e um acentuamento daquela chamada lei do aquartelamento onde os soldados meio que vão passar a ocupar as colônias e eles tinham o direito de se estabelecer na casa dos civis. Deveriam dar abrigo obrigatoriamente a esses soldados. Isso vai gerar muito descontentamento. A festa do chá de Boston ocorrida em 13 de dezembro foi um dos eventos percussores da Revolução Americana e um sinal da insatisfação dos colonos com a Inglaterra. Ela ocorreu como uma reação popular ao aumento de impostos proposto pela Inglaterra que não só proibia que os colonos comprassem seus produtos de qualquer outro país como eles cobravam taxas especiais sobre alguns produtos entre eles o chá e até mesmo os cedos. Além de aumentar a presença militar no país e obrigar os colonos a abrigarem em suas próprias casas de soldados ingleses. Acabei de falar isso. De fato, foi isso mesmo. E aí, isso vai gerar um desdobramento bastante intenso que vai levar à Revolução. E aí, por último, a última resposta foi, de certa forma, uma ação popular contra o aumento de impostos. Os colonos se vestiam de índice para entrar nos navios e derrubar a carga de chá no mar. Alguns anos depois, os três colonos fundaram os Estados Unidos. É isto mesmo. Então, está aí. deu para ver que vocês conseguiram responder com um bom desempenho em todas as questões, em todas as respostas. Vocês foram muito bem. Continuem assim, continuem estudando. Não esqueçam, dúvidas, pessoal, mandem para mim lá no class, no comentário, que eu vou responder se possível. Assim que eu ver, eu já respondo o aula, porque é assim que a gente vai dialogando. Então, de parabéns. É importante, de novo, quem puder, pega aí um texto sobre a independência dos Estados Unidos. Tem muita coisa na internet. Veja em vários sites. Faça aquele fichamento básico. Dê uma lida. Reveja a videoaula se for preciso, porque esse é um conteúdo que também aparece no IFCE. E aí, é importante ele estar bem fresquinho na cabeça de vocês. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que tenha sido claro. Bons estudos. E até a próxima. Tchau.